Oi, gente! Vocês já conhecem a estética das abelhas? Não? Então hoje eu vou mostrar tudinho que eu tenho aqui pra vocês. Conta pra gente, qual surgiu a Cidade das Abelhas? A Cidade das Abelhas já existe há 39 anos. Então quem foi o criador desse espaço é o Wilson Donini. Na verdade já existia uma Cidade das Abelhas em Santa Catarina. Ele foi até lá e teve a ideia de montar a Cidade das Abelhas aqui também. Então no início ela começou mais como uma visitação de escolas, era mais uma parte cultural. Aí devido a pedidos acabou surgindo também a parte de lazer. Qual a utilidade do mel? Então o mel, normalmente o brasileiro tem o hábito de usar o mel como remédio. Mas o mel na verdade ele é um alimento. Então você pode usá-lo pra adoçar uma fruta, adoçar um suco. Você pode usar em alguma receita. Bom, aqui a gente tá num observatório que é um enxame através de uma parede de vidro. Então tudo isso aqui que vocês estão podendo ver, é um mel que já tá operculado. Quer dizer, elas enchem os alvéolos de mel, que é esses pontinhos brilhantes. Quando ele já tá completo, elas vêm com uma camada fina de cera e cobre esse mel. Então nós falamos que é um favo operculado. Mais aqui embaixo a gente tem os pontinhos amarelos que são o pólen. O pólen ela coleta da flor e ela carrega pra dentro da colmeia que ela vai usar pra alimentação dela e do zangão. Então o pólen ele é conhecido como pão da abelha. Eu vi as casinhas todas coloridas, por que elas têm as cores diferentes? Então a abelha ela identifica cores claras. Então nós procuramos pintar as casinhas, as caixinhas delas com cores claras. E elas também se identificam pelo cheiro. Então quando nasce uma rainha dentro da colmeia, ela vai exalar um cheirinho que é chamado de ferro-hormônio. Esse cheiro vai indicar a presença da rainha dentro da colmeia. Então cada família, cada casinha vai ter o seu cheirinho característico. Então elas não erram de casa. Quem pode visitar com qual idade? A cidade das abelhas ela é indicada pra crianças de todas as idades. Os passeios e principalmente os brinquedos, eles são indicados pras crianças a partir de 3 anos até os 12 anos. Então a gente fala que desde de 1 ano até 100 anos é possível visitar. Porque a gente tem a parte cultural que é interessante pro adulto. E tem a parte de brinquedos que é interessante pra criança. Então a criança ela une a parte cultural com a parte de lazer. A cidade das abelhas ela tá localizada no município de Cotia. Mas pra vir até nós o caminho mais fácil é entrar em Budas Artes. Então a pessoa entrou em Budas Artes é só seguir as placas Cidade das Abelhas. Nós funcionamos de terça a domingo, inclusive feriados, das 8h30 às 17h. Atendemos grupos mediante agendamento prévio. E o telefone pra contato pra maiores informações é o DDD11 4703 6460. Gente, essa loja é muito legal e ela disse que tem várias variedades de mel. Então eu vou entrar e dar uma olhada. Aqui tem mel de vários sabores. Tem de flor de eucalipto. Tem de flor silvestre. E tem de flor de laranjeira. Inclusive minha avó pediu um desse pra mim. Então eu vou levar pra ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.